Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está tudo bem e hoje nós vamos reagir ao Disturbits com a música The Soul of Silence e nós esperamos que vocês gostem dessa reação. E nós esperamos que vocês gostem dessa reação. E aproveitando a oportunidade, se você está inscrito no canal, se você está inscrito no canal, ative a notificação para o YouTube poder nos informar quando tiver mais novidades aqui. Segue a gente no Instagram. E essa música foi muito pedida a partir da reação de nós. A reação que nós fizemos é o Hank cantando essa música. Muitas pessoas, a partir daquela reação, pediram para nós trazer o Disturbits cantando essa música. Então vamos fazer essa reação atendendo aos pedidos. Então vamos ao que interessa, porque o que interessa agora é o Disturbits. Então vamos reagir. Por favor, conviverem o Disturbits. rofim o o o o o o o o o Nenhuma ilusão Nenhuma ilusão Nenhuma ilusão Nenhum Vista Nenhuma ilusão Nenhuma ilusão É realmente uma apresentação bem profunda Dessa música. Um arranjo muito bonito. E é interessante que a voz do vocalista do Disturbed é praticamente a mesma classificação da do Hank. Eu ouço ele cantando e não tenho dúvidas de que ele também seja um barítono. Sim, ele realmente soa como um barítono. Sim, ele realmente soa como um barítono. E é interessante que ele tem uma forma de cantar, pelo menos nessa música. Ele está utilizando bastante a voz de peito, mas ele também consegue utilizar as notas mais baixas. Porém, dando texturas a ela e dando uma claridade em algumas notas. Então isso torna a música mais dinâmica do que se ele estivesse apenas cantando em uma voz somente de peito. E não dando uma alternância. São algumas nuances que ele faz em que a gente vê a capacidade vocal que ele tem em cantar em executar essa canção. São algumas nuances que ele faz em que a gente vê a capacidade vocal que ele tem em cantar em executar essa canção. Uh uh... Wow! enter饭 It Is Here To Back Agora é interessante Você average que perca um pouco de qualidade Porque a Psalm 2highlow Ele está em uma região mais baixa que a minha. Então eu acabo perdendo um pouco de qualidade porque eu já saio da tessitura e já entro na questão da extensão vocal. E aí eu pergunto a qualidade. Mas é interessante ver como ele faz aqui e como é muito perceptível quando ele vai para a voz de peito. Sim, é verdade. E é interessante porque quando você está cantando nas extremidades, ou alto demais ou baixo demais, que é o caso dele. Ele está utilizando bastante na região de peito e cantando as vozes de uma forma mais baixa. Você acaba perdendo também a flexibilidade das cordas vocais. A questão da transição de notas. Mas ele não perde isso. Ele consegue fazer isso de uma maneira que ainda fica muito boa e muito brilhante também. Ele consegue fazer isso de uma maneira que ainda fica muito boa e muito brilhante também. Sim. O que é isso? O que é isso? É claro! O que você acha? É claro. É isso! É legal! Nossa senhora! NOOOO! NOOOO! ECHOED IN THE WELLS OF SILENCE AND THE PEOPLE BOWED AND CRAYED TO THE LEON GOD THEY MADE AND THE SIGN LASHED OUT IN ITS WARNING IN THE WORDS THAT IT WAS FOR ME IN THE SIGN SAID THE WORDS OF THE PROMISE ARE WRITTEN ON THE SUBWAY WALLS IN TENEMENT HALLS AND A WHISPER IN THE SUN IN THE SUN OF SILENCE Wow! WOW! É muito bom. É incrível como ele utilizou essas distorções vocais de uma forma que realmente nos surpreendeu. Porque nós estávamos acompanhando ele utilizando uma determinada configuração, um ajuste vocal e de repente ele alterou tudo isso e inseriu várias distorções e tudo muito acompanhado de uma ótima interpretação. E tudo muito acompanhado de uma ótima interpretação. Porque nós vemos que o vocal dele se tornou mais imponente e com mais agressividade. Que é a intenção mesmo de colocar distorção e isso é acompanhado também pela sua expressão facial, pelos seus gestos e seus movimentos. É verdade. Isso é nitidamente perceptível que nós percebamos isso. Mas olha que curioso. Ele consegue colocar distorções vocais. Porque a banda onde ele canta, o Disturbed, ele já canta de uma maneira agressiva. Ele já canta de uma maneira agressiva. Então é a zona de conforto dele. Ele está na zona de conforto dele. Na música inteira, em nenhum momento, ele tenta recorrer a algo que saia da zona de conforto dele. Mas ele canta perfeitamente essa música. E a questão das distorções vocais é muito interessante. Porque veja bem, no final, já para o final da música, ele coloca a distorção vocal. E acho que a última frase, ele já sai dessa distorção. Ele já sai dessa distorção. É uma voz mais clara. Ele tira essa distorção. Mas em nenhum momento, isso causa desequilíbrio na música. Ou seja, ele consegue usar a distorção vocal de uma maneira muito eficiente, muito inteligente. E que não dá em nenhum momento uma sensação de quebra de continuidade no que ele está realizando na música. Sem dúvidas, realmente o arranjo vocal é muito bem feito. E agora entendemos porque muitos de vocês comentaram que na verdade a versão que o Hank cantou no programa da Holanda, na verdade ele não se baseou na versão original. E sim nessa versão, porque de fato está muito semelhante. Apesar que o vocalista do Disturbed coloca mais distorções vocais. Apesar que o vocalista do Disturbed coloca mais distorções vocais. O Hank já sai da zona, realmente ele sai da zona de conforto dele. Ele sai da zona de conforto dele porque ele tenta explorar regiões da voz. Ele tenta explorar regiões da voz que até então aparentemente ele não havia ainda explorado o que é justamente o uso da distorção vocal. E obviamente o Larry também coloca a personalidade e a essência dele como artista. E obviamente o Larry também coloca a personalidade e a essência dele como artista. Mas de qualquer forma essa é a nossa opinião. Agora queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que vocês acham dessa brilhante e uma forma muito bonita. de executar essa música do Disturbed. Se vocês quiserem mais reações a essa banda, deixe nos comentários que a gente lê todos eles. Deixe nos comentários que a gente lê todos eles. Não se esqueça de ativar a notificação e nos seguem no Instagram. Não se esqueça de ativar a notificação e nos seguem no Instagram. Não se esqueça de ativar a notificação e nos seguem no Instagram. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo react. Tchau. 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 Tchau.